Mano, hoje eu tô afim de fazer uma loucura, tá ligado? Anime Fighters atualizou, isso vocês já tão ligado e mano, eu não preciso nem falar isso, tá ligado? Você não sabe se mora dentro de uma pedra, desculpa. Mas mano, agora existem missões, a qual essas missões podem ajudar você a conseguir uma montaria. Só que o importante, o mais importante na verdade, não é essa montaria. O que mais importa neste exato momento, é uma coisa muito interessante que isso pode dar, é 10% de Yen. Então, por exemplo, se eu ganho 1 milhão, se eu ganho 1 milhão, eu vou ganhar 10 milhões. É isso? Se eu ganho 100, eu ganho 10. Vixe Maria, eu acho que eu tô fazendo as contas erradas, eu acho que 1 milhão é 100 milhões. É, eu acho que é isso. Mas mano, não é só essa que tem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então quer dizer que a gente consegue quase duplicar o nosso Yen. Aqui, vocês podem ver que o meu Yen tá 2, 2 vezes. E se eu ir completando as missões, vocês vão ver o quanto que vai subir. Na verdade, eu quero ver isso agora. Eu preciso matar 20 desses, mano. Então tá, né? Vamos matar. Tem que ser 20 desses, mano. Beleza. Agora, eu te aconselho a vir na MAC, mano. Por quê? Porque você vai fazer as missões dos outros, né? E, mano, então já vem na MAC, que é o mais fácil, que é o primeiro level. Então já vem aqui, faz rapidinho. Nossa, mano, ó. Agora eu venho aqui, preciso falar com a Buma. Pronto. Tá, agora eu tenho que matar Force 2 e Force 3. Tá, aqui. Force 3. Force 3. Nossa, se for só assim, mano, vai ser rapidinho. Eu lembro quando eu comecei a jogar o jogo, mano. Caramba, velho. Esses bichos aqui pra mim eram mó difíceis, mano. Tá, Force 3 já foi. Agora é Force 2. Os Force 2 é um pouquinho mais de problema, porque eles demoram um pouco mais pra spawnar. Na verdade, um pouco mais não. Eles têm menos quantidade. E eu tenho que matar 15, né? Não vale a pena eu ir lá pro outro lado só pra derrotar dois e voltar. Se tivesse mais por aqui, seria diferente. Mas não tem, então a gente ficando, né? Será que se eu for assim dá tempo? Corre, corre, corre. Poxa, o que que é isso? Ai, é outro jogo. É, acho que a gente fez aí um engano. Bom, pelo menos você já sabe. Se você sair, você não vai perder todo o seu progresso. Mas, ó, vou ficar aqui, vou até matar os outros. Bem que isso aqui dá uma quantidade de dinheiro que é, tipo, insignificante, né? Pronto. A gente já foi mais uma. Eu acho que vai ser uma missão, basicamente, pedindo pra derrotar cada personagem que tem aqui. Então, mano, a gente já meio que já sabe. A Armored... Ah, é o boss aqui? Morreu. É bem tranquilo, vocês podem ver, mano. É, tipo, cinco. É muito fácil, principalmente porque a gente tá no primeiro, né? Acredito que até Tokyo Ghoul, antes de Tokyo Ghoul em Demon Slayer, vai ser bem tranquilo. Porque, mano, a gente tá muito OP e isso vale, né, muito a pena. Mano, eu adorei o Rissoka ficar brilhando assim, mano. Muito show isso. Tá maluco? Ó, dancinha. Tá, já foi. Vem cá, Bulma. Sing. Quem que é Sing? Ah, é o Cell. Nossa. Precisa derrotar mais dois desse. É. Tá, o Cell já foi. O problema é que esses daqui, mano, não spawna bastante. Podia spawna uns 50, que eu matava tudo uma vez só. Vai até o boss aqui de brinde. Pronto, tá faltando só... Sete. E agora temos o último. E pronto, eu posso falar com a Bulma que, mano, mais uma missão cumprida. Eu acho que são um total de cinco missões, né, mano? Dá pra ver por aqui, ó. Confirme. Agora a gente vai pra quatro de cinco. E a gente precisa matar o Learn Game. O Learn Game seria... Quem seria o Learn Game? Ah, eu acho que seria o boss secreto que eu não sei onde tá. Pera, agora eu preciso achar o meninão. Eu acho que ele deve estar em cima dessa pedra aqui, mano. Não é não? É, acho que foi vacilo meu. É... O que a gente precisa matar é o último aqui. Eu lia... Eu não sei porque eu lia errado esse daqui. Enfim, vamos lá. E agora a gente tá completo, meu querido. Só preciso vir aqui falar com a Bulma. E vamos ver. Essa é a última missão. Então, pronto. Ganhamos a nossa primeira montaria e a nossa Badits. A gente tem aqui nossa... Nossa... Moedzitsa. E a gente pode vir aqui e claim... Nossa, 2.2, mano. Uau. Eu posso equipar a montaria. Pelo que eu vi, é M que a gente clica. E, mano, ó... Bom, acho que a gente já pode ir pra próxima, mano. Na make? Super de boa. Vamos ver quem é que tá aqui no top, ó. Cara, 8 trilhões, mano. É muita coisa. Meu Deus do céu. Nossa, o cara... O cara aqui tem 835 horas, velho. Bom, vamos pro próximo. Agora a gente vem pra Naruto. E, mano, cadê a missão? Ah, salve de iraia! Bom, matar os... Os... Ota... Pera, é Ota. É só o Ota que a gente tem que matar. Bom, primeira etapa concluída. Tem mais 5 missões. Agora é Sun Ninja. Eu tô aqui com a montaria, mano. Pra poder ajudar a gente. Mano, pelo menos a gente vai bem mais rápido. Isso aqui já é Sun 2. Tipo, isso pra quem tá upando pra poder chegar no... Nas outras... É bem da hora. Pra gente que tá, tipo assim, já no level mais alto que tá no último. Isso aqui, tipo, é um pouco chato. Vou dizer bem a verdade. Porque você tem que voltar... Mano, meu dinheiro aqui não sobe por nada. A gente fica meio que... Bom, agora é só... É só a gente vir aqui falar com o Jiraya novamente. Confirme, pronto. A próxima... Ah, a próxima acho que tem pelo menos mais... Ota e Sun 2. Tá, acho que é mais pra cá. É, na real que não tem muito aqui não, véi. O negócio é você correndo aqui no Pinote. Ah, eles ficam mais pra cá, ó. Ah, aqui até que tem bastante, mano. O Sun Ninja tem bastante. Agora os Ota tem menos. É que na verdade os Ota tá mais pra cá. Eles tão mais espalhados. Isso que é tenso. Mas a gente dá um jeito. Mais uma feita. Agora provavelmente vai ser ele matar o Ortimara. Alguma coisa assim. Pote, isso mesmo. Ainda bem que é 5. É fácil. É rápido. E aí a gente já pode ir pra Jojo. Eu gosto pelo menos... Mano, as primeiras missões são as piores. Essas daqui pelo menos é mais fácil. Agora a gente tem que matar o Madara. E suaves. Completinho. Agora falta somente la... La entregar la missão e ir embora. É isso mesmo? Pronto. É uma Kunai. É uma Kunai. Deixa eu ver. Ó, ela já é um pouquinho mais rápido. Que é a do Dragon Ball. A gente já pode pegar aqui o nosso Yen. Que foi pra 2.4. Aqui tá a nossa Kunai. E mano, vamos ver. Ó. Caramba, mano. É muito bem feito. Mas a gente já vai pra próxima. Bizarre. E vamos lá. Próxima. Vamos lá, né? Nossa. Pelo que eu tô vendo... Ó, tem algo pra rodar aqui. Eu não sei se vale a pena rodar esses negócios aqui, rapaziada. Compensa rodar aqueles personagens ali por Robux. E mano, eu vou ver se tem mais algum aqui. Porque daí eu já pego e já deixo vocês informados sempre. Se tem mais, ó. Tem alguns aqui na esquerda. Tem só um ali na esquerda, na verdade. É, a única coisa pelo que eu vi tem aquele ali na esquerda. Mais ali pra frente. E esses três aqui no começo. Então se você tiver afim de ficar andando, você vem aqui e mata esse que tá aqui mais pra esquerda. Só que ele é um pouco longe. Então você tem que vir pra cá. Se você quiser tentar fazer mais rápido, esse é o jeito, mano. Vamos ver se ele já spawnou. Olha, ele spawnou bem na hora. Pelo menos é alguma coisa pra você fazer. Mas caso você quer ficar parado ali e ficar fazendo negócio de vez em quando, tu vem aqui e vral. Bom, eu tô conversando com o Murilo aqui. Ele acabou de falar que as missões dá pra fazer em trial. Então quem tiver interesse e quiser fazer em trial, mano. Mas como tá rolando trial, eu vou fazer por aqui mesmo. Ó, Ling 2 tem mais. Tem aqui, aqui. Ling 3. Eu acho que deve ter mais por aqui, mano. Ling 2 tem mais. Não, Ling 2. Aqui, Ling 3. Esse, Ling 2, o outro. Ling 3. Ling 3. Ling 2. É, Ling 2 tem mais, mano. Isso daí, pelo menos, é mais interessante. Na verdade, eu acho que tem praticamente a mesma quantidade, né? Não, tem 4 aqui e tem esse que fica aqui. Pra quem já tá num level mais avançado, mano, isso aqui é muito fácil. Mas é uma coisa que nem eu tava falando com o Murilinho. Vale a pena, mano, fazer. Vale muito a pena. Tanto pela montaria, que ajuda no trial a você andar mais rápido, né? Tanto ajuda no ganho de ien. Bom, agora é o momento da gente entregar a nossa missão aqui. Vamos dar e confirmar. Agora é Ling 3. Cada momento que passa, a gente já sabe, mano. Já é meio com padrão. E é algo que, tipo, é legal, mano. Aumenta mais o negócio do jogo. É muito bom ver que o pessoal do Anime Fighters, mano, eles estão muito empolgados com o jogo. Eles estão, tipo assim, investindo pesado, ó. E Ling 3 tem mais, tá, rapaziada? É só ficar nesse meio aqui, ó. Que você pega todos os Ling 3 aqui, felizão. Aqui é dois. É, é só ficar aqui nesse meio, ó. É, esses dois aqui. E o que fica aqui na pontinha, ó. Pronto. E tem esse daqui também. São cinco. Cinco, Ling 3. Tu pega rapidinho. Só fica andando meio que de um lado pro outro. Pegar aquele lá só por pegar. Mano, é muito rápido. Porque eles spawnam, tipo, numa velocidade muito, muito rápida. Você já deu o contorninho aqui. Esse aqui já spawnou. Você já pega o outro. Já foi. Tá, agora a gente tem que matar o Kel. Acho que o Kel é esse que fica aqui. É, pronto. Bem mais fácil do que eu ter que ir lá no final. E compensa mais eu ficar aqui parado, né? E agora vamos pra última missão. Que é matar, né? O último boss. Nossa, eu lembro que antes eu ficava mó cota clicando nele ali, mano. E agora a gente consegue, tipo, matar ele na boa. Um milhão? Ah, dá até uns retinho ali, vai. Mas eu acho que se eu clicar no cinco ali, dá praticamente isso aqui, ó. Nem dá tempo de eu clicar. E chegou o momento, né? Da gente ver o que nós vamos, de fato, receber aqui. E a... Mano, tá... Não é por nada, não, assim. Não tô querendo farpar, sabe? Mas tá parecendo muito All Star, sabe? Não tô farpando, não. Nem reclamando, sabe? Até porque, né, mano? Ó. Só parece que é meio lagadinho. Bom, agora a gente, pelo menos, pode ir pro próximo. E vamos montadinho. E, cara, agora estamos em Alhabasta. É Alhabasta? É Alhabasta. Nani? Bom, agora é só a gente matar o... A Marinha aqui, um. Deixa eu ver se tem mais algo em algum lugar. Mano, tá dando uma travada. Não sei por quê, velho. O Arawara. Marinha em um, Marinha em um. Eu acho que é só esse daqui, mano. Os cara começou... Ah, não. Tem mais outro aqui. Os cara começou a economizar nos personagens. Tá. Ó, tem outro aqui desse negócio que você paga pra girar, mano. Não sei se esses negócios aqui valem a pena. Tem o Lau. Parece o Rengoku aqui, tá ligado? Barba Branca. Tem o Shanks. Tá, eu acho que só de nível 1 é só aqui, mano. Se tem lá mais pro final, eu não acho que vai valer muita pena, não. O negócio é só ficar aqui mesmo. Fica assim, ó. Que daí tu pega, ó. Fica ficando em todos aqui, ó. Pronto. GG. GG. É, rapaziada. Tá começando a bater aqui, hein? Vamos lá. Pelo menos primeira missão completa. Agora a gente tem que matar os Marini 2, né? Aqui. Marini 2, Marini 2. Não, ali é 3. Não é 2. É, eu acho que pra cá daí começa a vir uns 3. Acho que, mano, acho que é isso, velho. Os que é Marini 2 são os que não tem manga, rapaziada. É os que estão de regato, ó. Então, às vezes, você quer ver mais fácil, em vez de ler o nome. Você pode marcar aí. É os que não tem regato, ó. Então, aqui é 25. Facinho. Uh, tamo indo. Progredindo sempre. E, velho, agora a gente vai pro próximo. Matar os Admiral, beleza. O Kiz e o Kiz. Então, provavelmente, são esses daqui, ó. Esse aqui, ele é o Kiz. Esse aqui é o Kiz também. Não sei se tem diferença. Kiz. O Kiz, acho que é esse com a roupinha doidinha aqui. É isso mesmo, mano. Então, ó. Tem 3 aqui, 3 lá. Eu acho mais fácil ficar correndo assim, mano. E tentando clicar lá, velho. Do que ficar parado. Porque, mano, no tempo que eles spawnam, isso daqui dá um tempinho a mais. Bom, mais uma missão completa. Acho que após essa, vão faltar só mais duas. Do mini boss e do boss. Vamos dizer por assim. E a gente tá em Alabasta. Então, quer dizer que ainda vai faltar Heroes Academy. Attack on Titan. Slayer Corp. Gol. E as quimeras antes. Então, vão acabar ficar faltando 5 missões aí. Demorou? Vamos vir aqui. E logo, logo, começa a dificultar, né, mano? Admiral. Ó. Nossa, é 10 desse, mano. Bom, mas a gente vai rapidinho, né? Daquele jeito, como sempre. E vamos lá, mano. Eu só não... Eu queria entender o que significa... Eu vou perguntar pro... Pro... Pro Murilão. Bom, segundo o Murilão, ele diz que isso aqui é personagem que você... Que é personagem de rico. Tu compra com Robux. E... E eles são mais fortes. Bom, eu depois vou dar uma pesquisada sobre isso. E ver realmente o que eles fazem, né? Porque tudo aqui é a base de teste. A gente pode testar e ver se realmente são bons. E vamos lá, o último Admiral que a gente vai matar. Já vou ficar aqui até do lado da Nami. Já vou clicar e apertar E. Pronto. Agora é só matar o último boss. Deixa eu ir lá de... De carrinho. Mano, meus personagens estão sumindo atrás de mim, ó. Deixa eu ver se é... Não, se é eles alcançam. Bom, agora a gente tem que matar aqui o Barba Branca. Que não é uma tarefa tão fácil. Na verdade, tão difícil, né? O Barba Branca, ele só tem tipo 5 milhões. 5 milhões é o que um personagem meu dá. 3 milhões? É tipo... O Hisoka dá praticamente isso, né? Então a gente consegue se virar muito boa até agora. Eu acho que até Heroes Akata... Até Attack on Titan eu acho que a gente consegue ir muito bem. A partir de Attack on Titan, aí começa a complicar mais o rolê. Aí eu acho que o negócio já começa a ser mais diferente. Vou ficar um pouco longe aqui dessa vez. Aí eu já fico aqui, ó. Vambora! Taca ali pau no tanquinho. E a gente já tá com 2,6 de money, mano. Vamos lá. Confirme. Pronto. Pegamos mais uma. E, velho, os... Os Bells são legais. Agora aqui, mano, a gente vai sair voando no doideira. Vamos ver, ó. Ó, que massa, mano. Vamos pra Heroes. Agora começa mais uma saga aqui em Heroes Academy. E vamos lá, né? Começa tudo de novo. E, bom, pelo menos tem bastante aqui. Tem 4. E vamos lá. Mais uma missão. Provavelmente a gente vai matar agora os Villagers 2, como a gente já imaginava. Ah, não. Dessa vez é o Villager 2 com o 3, né, mano? Então, 2 são todos os que têm a roupa escura. Os que têm a roupa cinza é o 3. É bem fácil até, mano. A gente mata bem tranquilo, com essa roupa meio cinza. E, mano, tem alguns aqui no começo. Na verdade, o level 2 tem mais pra cá. A gente vai ter que ficar andando pra conseguir os negócios. É, tem 3 de cada lado, basicamente. É isso. Tem 3 aqui e 3 lá. Já falta aparecer mais um aqui. É isso. Pronto. Os caras parecem o Gojo do Paraguai. Ah, vamos lá. Essa daqui foi bem mais fácil que a primeira, mano. A primeira, o complicado é que tu tem que matar muito personagem. Agora a gente tem que matar o Double. Acho que o Double é esses que ficam aqui em cima, ó. Que tem uns personagens meio que diferentes por aqui. Ou o Double é o... É o bichando não. Não, esse aqui é o Do... O Debby. Não o Double. Então, o Double provavelmente é o que eu tinha visto pra cá. Que ele é meio diferenciado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, é esse maluquinho aqui, ó. Salve o meu chegado. Ah, pelo menos tem 3 aqui. A gente consegue matar até que bacana, mano. Se ficar mais ou menos aqui, a gente sai pegando eles. E não tem mais em outro lugar. É só esses 3 aqui mesmo, mano. Pega aqui, ó. Pega aqui. E o outro lá. Bom, vou só matar mais uns aqui de brinde. Mas a gente já terminou a missão. Se eu tivesse um negócio de teleporte, eu até poderia voltar pra cá mais rápido. Mas não é essa bem a minha intenção. Ah, eu preciso vir aqui agora falar com o meninão. Mais uma missão pra nós. E agora a gente precisa, né? Matar o Debby 10 vezes. Que agora começa a ficar um pouco mais difícil. Mas nem tanto. A gente consegue se virar daquele jeitão. Então, né? Faz como tirar doce de uma criança. Não que eu nunca tenha tirado, né? Até porque se fosse tirar doce de mim, eu não jamais deixaria, né? Mas agora a gente precisa matar aqui, né? Y in one. Que é o último. 15 milhões de vida. A gente consegue matar ainda bem tranquilo. Só 5 vezeszinha. Suave. Agora começa a entrar mais um moneyzinho. E, mano, logo, logo a gente parte pra próxima aí. E tudo certo, mano. O que eu tô mais em busca é do Yen. Vocês estão ligados? Eu quero mais Yen. Porque se eu for começar a formar isso aqui, faz total diferença. Ainda mais lá pra frente. Então, vamos lá. 3. Só faltam apenas mais 2. E a gente já vai conseguir ver a próxima montaria. E também a gente já vai pra 3 de Yen aqui, mano. Quando terminar tudo, a gente vai tá quase... A gente vai quase duplicar o que a gente tava ganhando. É um negócio muito absurdo, velho. Mas tô feliz pra caramba. E isso é muito bom. Então, né? Vamos lá. Deixar atacando ali. Deixa eu vazar. Pronto. Agora é só falar com o Razor Hat. Mano, eu não assisti Boku no Hero. Eu deveria assistir. É uma vergonha pra mim. Ainda não ter assistido. E vamos lá. Peguei nuvenzinha marota. Mano, da hora. Bandagem aqui. Nuvenzinha. Ah, eu acho que aumentou um de velocidade pra cada. Mas mesmo assim, mano. Um já faz a diferença. E vamos equipar. É, surfando na nuvem, mano. Ó. Nuvei. É um jato, mano. Deixa eu já vir pra cá. E agora entramos no mundo de Attack on Titan. Esse daqui eu lembro bem. E agora a gente precisa matar gigantes. E mano, já começou a ficar mais difícil, né? Dois milhões de vida. Mas nada que seja impossível. É. Não deu tanto trabalho que eu imaginei que daria. Mas agora, como eles são mais difíceis de a gente derrotar, né? Foi mais suavô. Mas agora a gente precisa matar os gigantes de level 2. Que são esses maiorzinhos aqui. Os maiorzão lá é level 3. Então, mano. Os dois aqui, velho. Não vai dar... Ah, tem dois aqui. Beleza. Já fico no meio desses dois aqui. É três pra cá e dois pra lá. Pronto. Já derrotou então, mano. O negócio é ficar aqui 25. Meio puxadinho. Mas a gente dá conta. É, mano. Já tá começando a ficar aquele negócio cansado, tá ligado? Mano, se você pegar o dia, você consegue. Até porque eu acho que eu tô aqui faz uns 40 minutos. Mas como são coisas muito repetitivas, acaba sendo um pouco cansativo. Agora a gente tem que matar 20 gigantes level 3, mano. Que, velho. Ele já tem um pouco mais de vida. Já são 10 milhões. Mas nada que a gente não consiga matar. E tem dois aqui. Que coisa boa. Então dá pra gente matar tranquilinho. Se eu quiser dar uma ajuda aqui no clique. Mas a questão de dano, eu tô dando bastante dano. Então, mano. Eu tô mostrando pra vocês aonde que estão pra gente matar os gigantes. Porque, velho. É bem mais fácil. Você já vai meio ciente. Já, já se prepara. Já vai com calma. Vai fazendo cada um por cada um. E vamos lá, né? Falta 16. Uh! Mais uma etapa concluída. Não foi tão difícil como eu esperava. Mano, eu gostei muito dessa nuvem, velho. Achei muito louca. Mas vamos lá. Aqui já... Já pronto. Agora é só derrotar o Brabuncio aqui, né, mano? 18 milhões. Mas é outra missão que a gente consegue levar de boa. A gente tá dando muito dano. Quando bate o pico de DPS aqui, dá bastante dano. O problema é matar 10, né? Você tem que ser um pouco paciente. É... Esperar spawnar e... E vral na diagonal. Mas, mano, vai rápido. Vai como água. Depois a gente tem o Colossal ali, que já parte pros 100 milhões. Mas ainda, pra gente, no nosso caso, ainda é tranquilo. O que vai começar a dificultar é ali o Demon Slayer. Mas eu acho que mesmo em Demon Slayer, nós vamos tirar de letra. Porque o do dano é muito grande. Agora, Gol, que vai demorar um pouquinho. Se bem que, pelos meus cálculos, a gente tem que matar 5 vezes o último boss, né? Se a gente for pensar numa conta matemática básica aí, eu não vou falar porque, né, eu vou dar spoiler. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer num tempo bem bacana. É, mais uma missão aqui que já foi pro pai. E agora a gente matar o Colossal. 100 milhões. Eu acho que eu tô matando ele bem rápido, velho. Vou tentar fazer uma base aqui, mas eu acho que eu mato ele em uns 10 segundos. Ou até menos. Vamos lá. Deixa eu ver sem ajuda. Deixa eu ver quantos segundos eu vou matar ele. Já foram 5. Já foram 10 segundos. 11 segundinhos. Sem eu ajudar. Agora eu vou ver comigo ajudando. Vamos lá. Parece Colossal. Deixa eu só esperar um tempinho aqui. É, tinha dado 11 segundos sem a minha ajuda. Com a minha ajuda, dá 10. Que não é muita coisa. Ai, Colossal. Foi um prazer passar esses segundos com você. Esse minuto muito incrível. Mas agora eu vou pegar uma montaria aqui. Mano, eu tô ansioso pra saber o que... Será que vai ser um colosso igual é no All Star, mano? Ah, não. É uma pedra. Pelo menos aí, né, a gente já vê. Pô, já é mais rápido, né? Já vem aquele em maroto. Já estamos no 3,2 de ien. Bandagenzinhas. Estão faltando mais 3, mano. Tô surfando num pedrão, véi. Vamos pro próximo. Na verdade, vamos aqui, ó. Do jeito mais fácil. Slayer Corp. Demon Slayer. Um dos... É, mano, a gente já... Ah... É o Urukodaki, mano. O nome dele, se eu não me engano. Ó, agora a gente tem que matar os Ones aqui, né? 14 milhões? Meu filho. Isso daí é fichinha pro pai. O problema é que são 30. É, até que não foi tanto assim, tá, rapaziada? Mas a gente tá indo aqui, ó. Ai, deu até soluço. Deixa eu ver. Demons. Level 2. Aqui é level 2. Ah, os level 2 são esses daqui, ó. Então, mano, eu vou tentar aqui ficar no meio aqui. Vamos ver. Ah, essa árvore deixar aqui. Level 2, level 2, level 2. Ó, perfeito. Fica aqui na estradinha, mano, que é sucesso. É level 2, né? Exatamente. Tudo level 2. Bom, esses daqui eu tô vendo que vão ser bem rápido. Ó, tudo certo. Mais um concluído. Agora a gente vai pro zone level 3. E vamos dá-lhe, mano. Vamos dá-lhe, 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 dá-lhe. Demon level 3. Level 3. Deixa eu ver. Acho que level 3 são esses daqui, ó, mano. Nossa, deu até medo. Demôniozão desse, rapaz. Tá, aqui tem dois, mano. Compensa mais... É, compensa mais na real eu ficar migrando aqui, né, velho? Porque ele já tem uma vida já mais acentuada, uma vida maior. Então a gente faz assim, né, mano? Eu não sei por que tem um level 2 aqui, tá ligado? Meio sem sentido ter um level 2 e um level 1. Coloca tudo level 3, mano. Fica mais fácil. Mas não, não. Vamos fazer assim, né? Vamos fazer assim. Six and a half hours later. Ufa, ufa, ufa. Terminado. Agora, mano, tô indo aqui com a minha pedra, meu brownie gigante. Pra falar com o bichano aqui, pra gente, mano, já matar o Dead aqui, né? Que é o Bozão. 110 milhões, mano. Tá tranquilo. A gente derrota ele bem rapidão. É... Eu acho que tem até outro aqui na frente, mas eu não sei se vale a pena fazer tudo... Tudo esse rolê pra chegar e tentar derrotar ele, mano. Não vale não. Não vale não, mano. Aí o outro já spawna lá. Até meus personagens chegarem aqui. Não vale a pena fazer isso não, tá, família? Só pra já deixar aí todo mundo meio que ciente, né, mano? Porque vai que tu quer fazer. Então, mano, ó, três. Aqui, ó, pronto. E aí tu pega aquele autoclique, né, pra dar aquela força. Mano, eu queria entender o que, mano, ele tá fazendo, mano. Ele tá com 157 milhões há muito tempo, velho. Acho que se pá, ele errou em alguma coisa, mano. Deve tá AFK. E vamos lá, talvez agora o que eu tava pensando, ele tá matando o rei, mano. Acabei de perguntar pra ele o que ele tá fazendo e vamos ver, velho. Ele tá desde quando eu comecei com essa mesma quantidade de grana. Sim. Tadinho, mano. Ele tá matando o rei formiga até agora, parça. Então, ó, a gente já vem aqui, ó, no Vral, o XQ dele. Mano, eu já tô quase batendo um bilhão e isso só aqui, mano. Tipo, tá nice demais, ó. A gente mata o Dead ali, ó. Tá dando uma grana bacana já. E falta só mais cinco. Vamos lá, né? Vamos lá. Agora a gente vai pro último, né? A gente vai ter que lá matar o Akasa. Então deixa eu já vir pra cá. Cinco vezes. Eu acho que ele tem um bilhão de life, mano. Ou não? É setecentos e poucos mil, né? Nossa, é meio milhão, velho, né? Praticamente nada. Mas eu lembro quando a gente veio a primeira vez que lançou, a gente ficou tipo assim, caraca, mano. Nem acredito, velho. Quinhentos milhões e a gente ficava, mano. E a gente ficava. O Murilão mesmo tá ali faz tempo, ó, tentando matar o rei formiga. Então, vocês já tem mais ou menos ideia. Aqui agora a gente mata rapidão, velho. Então, tipo assim, é de boa. Mas vamos lá. Eu quero ver quanto de money que eu vou ganhar com ele, mano. 888 milhões. Vamos lá. E, ó, deu quase uns 100 milhões aí. Nice, nice. E assim, mais um level concluído. A gente já tá até com 1,22 bilhões. E é engraçado que a gente consegue ver até quanto que eu começo, né? Eu acho que eu comecei com 110 milhões e eu já tô com 122 bilhões. E agora, só falar com o Kodak aqui, mano. Confirme. E, uou! É o trenzinho, mano. É o trem da... Nossa, os baddies eu achei muito louco, mano. É o trenzinho do filme, né, mano? Inclusive, eu tô querendo assistir o filme. Eu não acho hangar nenhum, velho. Mas beleza. Vamos ver, ó. Piuiii! Vamos pra gol, vamos pra gol. Agora começa a brincadeira, mano. Porque até ontem, gol era a última fase. Então, mano, a gente já sabe que o negócio aqui é mais complicadinho. Mas, ó, pra vocês terem noção, 60 milhões. O gol nível 1. Mas, ó, a gente mata até com certa tranquilidade, mano. É, dá tempo de dar uma brincada, ó. Tem outro gol level 1 aqui. É os que tem a cauda vermelha. Os que tem a cauda... Não, na verdade, não, mano. Poxa, isso aqui não tem nada a ver, não. Deixa eu ver. Aquele ali é o quê? Você é gol 1? Você é gol 1. Então, mano, já manda aqui, ó. E vamos dali. Bom, mais uma etapa concluída da nossa saga. E, mano, tá começando a ficar difícil, hein, família? Tá começando a ficar complicado. Mas, ó, a gente já tá com 137 bilhões. E agora, mano, é derrotar os gol... O... Não, esse aqui não é, não. Vem embora. Vem pra cá. Vem. Deixa eu ver. Mano, como é que eu vou saber que 1 é level 2, velho? Gol 2. Vamos na casa. Mano, se eu colocar a montaria aqui, eu consigo pular de um lado pro outro. Ih, pulei. Ah, aqui são tudo 2. Beleza. Tudo 2. Deixa eu ver se aqui eu consigo clicar em todos. Consegui clicar em todos. Bom, vai ser aqui então onde o pai vai ficar, mano. Só vamos. Bom, o trenzinho da missão tá chegando. Piuí. Mentira, isso daí é um cavalo. Pronto, vamos pra próxima missão. Agora é só matar o Chop aqui, né, mano? O Chop só tem um. Nossa, eu tenho que matar 20 Chop, velho. Ai, aí é triste, mano. Não tem mais nenhum, né, velho? Putz. Vou ter que ficar aqui 30 anos matando mesmo o cara. Faz parte, né, família? Faz parte. Bom, a gente tá quase terminando aqui de matar o último On Eye que a gente tem que derrotar. E, velho, falta pouquinho. Falta, tipo, pouquinho mesmo. 200 milhões ali. E, velho, a gente já tá com 3.42 bilhões de money. E eu pulei dessa vez, mano. Pra não ficar, tipo assim, toda vez, mesmo a missão. Vocês já estão ligados, velho? Põe pro On Eye e, velho, pronto. Missão concluída. Derrotamos todos, todos. Tokyo Ghoul está zerado pelo papai. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa com secretos, mano. Acho que ainda pode ser que venha alguma coisa com secretos. Não sei se vai rolar. Enfim, vamos lá. Confirme. Blay. Ok. Ganhei uma pedrona saltitante aqui, mano. Daquele jeito. Vamos equipar aqui. 31. A gente já vai pegar aqui o Yen. E, mano, agora vamos pro último, né? O que interessa. O que é o mais desejado. O que eu estou... Mano, eu já até peguei as missões aqui. Porque eu tava, né, meio ansioso. E, mano, eu preciso derrotar as Crazy Ants, né? Level 1, que são as vermelhas. E, velho, elas têm 200 milhões de money. De money não, de life, né, velho? Fazer o quê? Faz parte. Mas são elas que a gente precisa derrotar agora. Bom, gente. Tô dando uma giradinha aqui enquanto eu tava derrotando as formigas pra gastar um pouco desse money. Pra também ver, né, mano? O que que eu ia conseguir aqui pra, sei lá, talvez upar algum personagem, alguma coisa assim. E, velho, até que consegui alguma coisa aqui, tá ligado? Peguei alguns lendários. E, mano, eu vou... Vocês já estão ligados, né? Vou jogar... Nossa, mano. Mas aí, mesmo gastando tudo e... Mais um pouco. Mesmo, né? Mano, eu acho que eu vou deixar... Eu vou deixar... Meu Levi ser papado, hein, mano? Independente do que seja. Acho que, tipo, mano... Não vai mudar em nada eu ter isso aqui. Eu já peguei. Eu já sei que eu já peguei, tá ligado? Então, acho que eu vou fazer tudo virar comida, mano. É o melhor que eu faça e se expor, né? Só daí... Só falta, né? Nem chega, mano. É não dando Levi de almoço, cara. Bom, mas, né? Tem que ser feito, tem que ser feito. Mano, eu vou fazer de qualquer jeito. Mesmo não tendo e... É isso aí. Pronto. Itamec. É o que a gente precisa. Bom, vamos pra próxima missão já, mano. O que eu acho que é matar as antes... Level 2. E, velho, eu vou só terminar de rodar esse... Ah, não vou terminar de rodar isso aqui, não. Já rodei, já fiquei triste. Bom, vamos lá, né? 25. É, e mais uma vez terminamos. E, mano, tá começando a demorar porque vocês estão ligados, né? O último aqui também... Ah, eu esqueci que tinha Crazy Ant 3. Achei que a gente já ia logo pra parte que interessava. Mas, não. Ainda tem mais uma. São essas daqui. E a gente precisa matar 20. Pelo menos tem 3. Eu acho que isso é uma boa notícia. Então, vai 2 pra lá. 2 pra cá. E 1 pra lá. É, galera. Nossa saga ainda tá aqui. O Joãozinho não para. O Joãozinho é um homem determinado. Com os objetivos em sua mente. E, eita. Ainda tá com o auto... Ó, eu cliquei no que ali? Ah, tá. É que não pode tá clicando em nada. Entendi. Bom, vamos lá. Próxima quest é matar o Pupi. O problema é que o Pupi tem 1,25 bilhões. E, mano, isso dá um exatamente... Deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Cara, ele tem bastante vida. Isso eu falo pra vocês. Não é algo muito rápido. Mas, né? Faz parte da nossa vida. Já foi 10 segundos. Desde quando a gente começou a matar o Yuppi, né? Mano, eu particularmente gosto dele. Gosto do jeito que ele foi construído no Hunter x Hunter. Não sei por que eu tô falando isso, mas eu queria falar dele. Porque eu assisti o anime. O que eu não gosto é da Fadinha. Porque eu esqueci o nome. Não gosto dela. Até da Pitu eu acho legal. Mas, mesmo assim, a Pitu é muito pilantra. Porque, né? Ela fez aquilo lá com o Kaito. Enfim. Tá, já foram exatos 40 segundos. 40 segundos pra matar ele. Eu não quero nem saber quanto que vai demorar pra matar lá o chefão. Mas, né? Faz parte da nossa vida aí, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Será que vai dar um minuto pra gente matar ele? Se a gente demorar um minuto, você já sabe quanto tempo vai demorar pra gente matar aí, né, véi? Tá. Passou um minuto. É. Um minuto e dez. Tô vendo que essa história vai longe, hein? É. Praticamente um minuto e vinte pra poder matar ele. Exatamente um minuto e vinte. Bom. Já voltamos. Vamos lá, rapaziada. É o último. É o último Yuppi que a gente tem que matar. Se for... Ah! Se foram dez. Viraram o... Viraram o chulé pro pai. A gente já tá até com cinco bilhões, mano. Nossa, eu ganhei, tipo, muito dinheiro só aqui, tá ligado? Até porque é o último do game, né, mano? Tamo com 3,6 vezes Yen. Então tá muito God pra nós. Só queria ver a questão do dano também, mas não tem nenhuma missão que eu vou concluir por agora. A única que tem aí seria da coisa aqui. O resto é tudo, tipo, de dano, né? Mas o dano ainda tá longe. Tem um milhão de dano e aqui tem 31. É, ainda vai demorar um pouco, mas quem sabe com foco, força, pé, 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 pé e persistência a gente consegue chegar lá, mano. Nunca diga nunca, tá ligado? Então a gente vai continuar aqui, lindo, livre, leve e solto. E vamos ver, mano. Eu tenho certeza que a gente consegue, mano. Tenho certezinha. Absolutinha. Bom, derrotado, agora é só a gente falar aqui e pronto. Agora o único problema é que nós precisamos derrotar o The King 5 vezes. E o The King, o rei, o rei formiga, ele tem uma quantidade de vida, vamos explicar assim, alta. Resumidamente, ele tem 7,5 bilhões. Se a gente demorou o Yuppie, a gente demorou isso tudo, tipo, 1 minuto e 20 pra matar ele, e ele tem 1.225 de vida. Se a gente fizer isso vezes 5, dá 6,25, que ainda não dá, mas 1,25 dá 7,5. Então você demoraria 6 vezes. Se eu tava demorando mais ou menos 1 minuto e 40, 1 minuto e 40 vezes 6, vou demorar mais ou menos 9 minutos pra matar cada vez ele, arredondando 10 minutos. Então, mano, a gente vai ficar aqui 50 minutos matando o boss. Mas vai valer a pena. Bom, mano, eu tô aqui no spawn porque basicamente eu tive que deixar, né, o jogo no meu notebook porque, mano, eu precisava gravar outros vídeos. Então eu falei, velho, vou deixar no notebook, ficou ali, fui farmando, matei. Não sei nem quanto tempo demorou, mas foi naquele time mais ou menos, foi um pouquinho mais rápido. E, velho, chegou finalmente a hora da gente entregar a última missão, completar e pegar a nossa última montaria. E, mano, temos todas as insígnias completas e agora temos o skate do Killua, mano. Vamos ver aqui, ó. Nossa, vem, chama, chama. E a gente pode pegar o último upgrade de Yen 3,8. E, mano, temos a última montaria aqui, velho. Eu sou um foguete, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora, mano. Isso aqui é muito top, velho. Meu Deus do céu, mano. Nó. Bão demais, velho. Upamos. Ficamos lindos. Ficamos maravilhosos. E, velho, nada melhor do que agora a gente fechando esse vídeo, girando tudo de maravilhoso, tudo de bonito. Não, pera, que eu tenho que vir aqui, né? Tem que fazer a maldade, né? Qual que é a maldade? Eu sempre coloco pra vender o descomum. E, peraí, deixa eu colocar o Shine também. E é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que acreditou. Não se esquece de deixar aquele like, que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A noite. Valeu. Tchau. Tchau.